Fala Manawara! Estou aqui no condomínio Morada dos Pássaros para apresentar esta casa-terra. Casa-terra com três dormitórios, sendo dois suítes, é isso mesmo, dois suítes nesta casa-terra, sendo um com closet. Nós vamos conhecer todos os detalhes. Observe o jardim, aqui logo na fachada, na entrada do imóvel. O terreno conta com 11 por 25. São 275 metros quadrados de terreno, as vagas de garagem e o acesso lateral por aqui. Nesse estilo de casa, um dos lados é livre. Tem aproximadamente uns dois metros livres aqui, ou um metro e meio, para acesso lateral. E aqui o acesso social. Observe o detalhe do acabamento da porta. Olha aí, muito bacana. E a sala com o pé direito alto. Olha esse painel charmoso, imponente. Com um detalhe ripado. E veja aqui, este detalhe da fachada que traz iluminação natural aqui para dentro da casa. Fica lá no canto, Felipe, naquela posição de lá. Para você que está assistindo, observar o detalhe do charme desta porta, desta sala com o pé direito alto. E esse imponente painel. Aqui você vai assistir seu filme, jogos, reunir os convidados, a família. E logo ao lado, o ambiente de jantar. Pega no canto de lá para cá. Sala de jantar integrada aqui com o ambiente da cozinha. E por sinal, na cozinha nós temos esta ilha e a lateral todinha destinada aos modulados da área da cozinha. Com geladeira, esta bancada já com pedra única. E aí o seu fogão ficou aqui bem instalado com os modulados novos. Na verdade, a linha toda de mobília e modulados são novos. Aqui você tem duas opções de compra. A semi-mobiliada, que inclui armários e climatização. Ou a mobiliada, que inclui todos os eletros. A geladeira, forno, televisores, mesa, sofá. Tudo que tiver direito. Então são dois valores. Na descrição do vídeo eu sempre deixo essas informações. Para esse lado de cá, nós temos os três dormitórios, sendo dois suítes. Não esqueça, são dois suítes. Porém, nós vamos conhecer logo a área de trás. A área de serviço, com uma churrasqueira. A carvão. Aqui você faz a sua comemoração, traz seus convidados, assa aquele peixe. E tem direito a esse quintal maravilhoso. São 130 metros quadrados construído. E sobrou bastante espaço atrás. Ou mantém do jeito que está. Ou você entra com grama, ou você entra com a sua piscina. Enfim. Esses detalhes ficam a critério da sua necessidade. Observe que esse canto, ele foi trabalhado e plantado alguns cheiro verde. Aqui tem um cheiro verde bem conhecido. Eu conheço ele como chicória. Olha aqui, de quem olha de trás para frente, o acesso lateral. E agora nós vamos entrar e conhecer os dormitórios. Antes disso, gostaria de ressaltar que o imóvel aceita o financiamento bancário. Então você agenda a sua visita comigo, entre em contato, agende a sua visita e nós faremos aí a sua análise de crédito gratuitamente. Vem comigo. Vamos acessar agora os dormitórios que incluem duas suítes e mais um dormitório. Aqui novamente outro ângulo de quem está vindo de trás para frente. Passando pelo ambiente social, cozinha, sala de estar e jantar. E aqui os dormitórios. Suíte principal para esse lado. Começando pela primeira suíte. Veja só que maravilha. O imóvel está pintado, está novo, bem conservado. Pega de lá para cá para a gente mostrar esse modulado com três portas. O painel da TV. Inclusive aqui tem até uma cobrinha, olha. Se você gosta de cobra, aproveite. E um jacaré também. Uau, uau. Será que um jacaré late? Olha pessoal, o banheiro aqui do lado desta suíte. O detalhe lá, o fundo amadeirado do revertimento. Todo ele revertido. Com box está completo. Lembrando que você tem duas opções. Ou compra semi-imobiliado ou mobiliado. Preço eu vou deixar na descrição do vídeo. Banheiro social. Esse banheiro vai servir tanto para o quarto, quanto para a sua visita. Você recebe um convidado. Ele precisou, faz uso desse ambiente. Aqui, o segundo dormitório. Apenas esse não é suíte. Climatizado também. Todos os ambientes climatizados. Com armários. E de lá você observa esse outro armário. Com duas portas. E o lado de cá, com a bancada para estudo, para escritório. Esse sofá, ele é um sofá-cama. Então, aqui serve também como um ambiente para um hóspede que porventura venha. Enfim. São detalhes. Chegando mais aqui. Nós vamos acessar a suíte do casal. A suíte do pessoal que pagará os boletos. É uma suíte bem espaçosa. Pega de lá para cá. Vamos fechar aqui a porta. Observe aí que a cama ficou no centro. Criados. E ainda com sobra de espaço. Para os dois lados. Para cá também. E agora o painel da TV. Olha, a cama de lá para cá. Sobrou bastante espaço aqui. Você vai virar ela de volta para cá. Enfim. Fica a critério também a posição da cama. O espaço closet. Já com os armários. E o banheiro. Banheiro completo também. Muito bacana esse acabamento ao fundo. Todo revertido. Incluindo aí os boxes também. Tá? Então totalizando três banheiros aqui nesta residência terra. Na região da Ponta Negra. Vamos lá na frente finalizar o vídeo. Vem comigo. É. Já saindo aqui da casa. Lembrando o detalhe do jardim. Está meio nublado. Então já está começando a aparecer as iluminações. As ternas do jardim. Pessoal, finalizando o vídeo aqui na frente do imóvel. Casa terra com três dormitórios. Sendo duas suítes. No Morada dos Pássaros. O lazer é completo com salão de festa climatizado. Piscina ampla. Quadra poliesportiva. E muito mais. Tem até uma pista de caminhada dentro do condomínio. Tá certo? E para melhores informações. Acesse o nosso WhatsApp. Acesse o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga. E financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.